Pronto, gremista, pode dar uma relaxada e acertar um pontinho de sair da zona de rebaixamento. Eu sei o que você vai dizer. Pô, Rica, mas eu só vou dar uma relaxada quando sair da zona de rebaixamento e abrir uma vantagem. Eu concordo, eu entendo. Mas toda vez que eu olho para o time do Grêmio, para o elenco do Grêmio, eu não consigo ignorar as projeções iniciais feitas por todos nós, inclusive por vocês, torcedores, de que o Grêmio estaria lá no G4 e tal, que o Grêmio estaria no Libertadores e tal. O time do Grêmio não é um time para estar disputando a zona de rebaixamento. Então, o que está acontecendo no Grêmio é quase um acaso do acaso ali. Começou muito mal, trocou o treinador, enfim, muita contusão, muito problema, o time não se acertou e tal. E, ainda que não jogue um grande futebol e passa longe de ser um time convincente ainda, a vitória de hoje deixou o Grêmio a um ponto de saída da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Grêmio é em casa contra o Corinthians. Então, dá para acreditar que dias melhores virão. O Felipão hoje fez uma escalação, uma forma de jogar do time do Grêmio um pouco diferente e que não dá para dizer que ofensivamente funcionou muito bem, porque o Grêmio tem muita dificuldade em atacar o adversário. O Grêmio consegue chegar, ter a bola defensivamente, está bem mais sólido, mas quando chega ali na frente fica naquela dependência de alguém fazer o algo mais. Esse algo mais sai normalmente de um Douglas Costa, de um Jean-Pierre, de um Ferreirinha. Esses caras não estavam em campo. Está o Alisson, que não é um jogador brilhante. É um bom jogador, mas não é um jogador brilhante. Está o Léo Pereira, que também não é um jogador brilhante. E aí fica tudo nas costas do Douglas Costa, que hoje ele já começou, já há uma recuperação clara do Douglas Costa, já está mais fininho, já está correndo mais. Hoje ele teve liberdade para jogar quase que onde ele quisesse ali na frente. O Filipão soltou ele ali no ataque em volta do Borja. O Borja também saiu da área, fez algumas boas participações na armação da jogada e tal. Mas a função do Borja é fazer gol e ele fez. Então, mais uma vez, o Borja marcou o golzinho dele pelo Grêmio. O Diego Souza entra no final e faz o segundo gol. Os dois centroavantes fazendo a função dele. A gente sabe, a gente conhece o time do Filipão. O centroavante faz gol mesmo. Você tem um time que o centroavante, o nove faz gol pra cacete, é time do Filipão. É bem estatístico, é bem prático. O Filipão arma jogo para ter alguém pelas beiradas e o nove que faz o gol. Isso é uma característica muito comum do Filipão. O que melhorou no time do Grêmio? Acho que o Lucas Silva fez a partida, talvez uma das melhores partidas dele pelo Grêmio até hoje. É para isso que o Grêmio contratou o Lucas Silva. É para esse tipo de jogo como de hoje. Então, eu gostei muito do jogo dele hoje. Acho que o setor defensivo foi bem, o Rafinha foi muito bem. Enfim, o Cortes fez um bom jogo também, nada demais e tal. A defesa do Grêmio foi razoavelmente sólida. Tem a questão do goleiro que é polêmica entre os torcedores, qual goleiro deve jogar. Eu vou te confessar que eu acho os dois meninos muito bons, mas o Breno eu achava... Eu fiquei muito impressionado com o Breno. Eu não sei se eu tiraria. Até porque um jogador que acabou de ir para a seleção, eu não sei. Para mim seria o goleiro titular do Grêmio. Mas o Chapeco não está complicando em nada. Pelo contrário, está jogando muito. Eu acho ainda que a ideia de Douglas, Jean-Pierre, Ferreirinha e Borja é a ideia que vai terminar acontecendo. Eu acho que o Filipão talvez tenha alguma dificuldade em acreditar que o Douglas Costa e o Ferreirinha possam vir fazer uma reposição, um pela questão do tamanho, e o outro porque já tem uma série de contusões. É um jogador um pouco mais inconstante nesse sentido e tal. E que talvez isso não funcione. Jean-Pierre é um jogador que também não ajuda muito. O Jean-Pierre é um jogador que dorme no jogo, de repente ele acorda e tal, mas joga bola pra caralho. Eu acho que a ideia do Filipão ainda não é esse time. Eu acho que o Kahn e o meu geral são os dois zagueiros titulares, a volta do Ferreirinha. Eu acho que o Maicon pode ter ainda alguma participação ali, eventual, em alguma formação do Grêmio e tal. Mas há uma melhora, clara, vem de resultados positivos, consegue chegar perto de sair das zonas de rebaixamento e, portanto, o torcedor grimista não tem que ir dormir hoje puto da vida. Por outro lado, o Bahia é longe, muito longe daquele Bahia que se fala administrativamente. Eu não acompanho o Bahia de perto pra ficar determinando, mas dentro de campo não é nenhum... Não tem nada fora da curva, muito pelo contrário. O time é absolutamente comum. Estava trocando de treinador hoje e tal, tudo bem, tudo certo. Ganhar do Grêmio lá não é fácil. Esteja o Grêmio na condição que for. Mas o que vem de mais importante agora é o meio de semana. E no meio de semana o Grêmio joga a Copa do Brasil contra o Flamengo. Se existe um time hoje que ninguém quer pegar, é o Flamengo. Se existe um time hoje dos grandes da Série A que não está legal, é o Grêmio. E esse jogo é muito emblemático. Por quê? Porque a especialidade do Filipão é a Copa do Brasil. É o mata-mata. A especialidade do Grêmio é o mata-mata. A paixão da torcida do Grêmio é o mata-mata. E aí eu fui lá no Twitter hoje e falei assim, puta, esse time do Grêmio vai ter que ser muito Grêmio pra conseguir não perder pro Flamengo pelo que está jogando o Grêmio, pelo que está jogando o Flamengo. E pra minha surpresa, 90% das respostas que eu recebi de gremistas não foi do tipo, não, a gente é Grêmio, a gente, porra, vamos lá e tal. Foi de uma discrepância técnica, conceitual pelas pessoas, assustadora. A maior parte dos gremistas falaram, esquece, que o nosso campeonato é outro, se não perder de muito já está bom. Sim, pouquíssimos gremistas me responderam, não, vamos lá, dá, porra, é o Grêmio, vamos lá, vamos tentar, porra. O Flamengo não é a seleção de 70, porra, mas... Não, os gremistas parece que entubaram a ideia de que esse time do Grêmio é pra disputar pra não cair, ponto final, é isso pro resto do ano. E eu não concordo, tá? Eu acho que pelo momento, beleza, nesse momento é difícil imaginar o Grêmio eliminar o Flamengo. Mas, cara, é um Grêmio Flamengo, pode acontecer, né? O Grêmio pode ganhar um jogo em casa, enfim. Caralho, é o Grêmio no mata-mata. No momento em que o gremista passa a não acreditar no Grêmio no mata-mata, tem alguma coisa muito errada, né? Enfim, e acho, repito, já disse isso algumas vezes, vou repetir mais uma vez. Um time que tem Borja, um time que tem, ó, aqui, pouca batei. Um time que tem Borja, um time que tem Rafinha, um time que tem Michael, Jeromel, Kahneman, Douglas Costa, Diego Souza, Ferreirinha, esse time não é pra estar, disputando pra não cair. Ricardo, dá pra fazer alguma coisa agora que não seja não cair? Não, realmente não dá. Essa é a situação, tá virando o turno, o Grêmio tá ali ainda. O Grêmio vai ter que fazer o segundo turno épico pra chegar a uma classificação de Libertadores, alguma coisa assim. É muito difícil. A briga do Grêmio hoje é, obviamente, para não cair, pra evitar ficar ali no Z4 e sair. Mas abrir mão, entre aspas, né? Mesmo que seja como um otimismo da Copa do Brasil, sendo o Grêmio um dos principais ao lado do Cruzeiro, o principal time da Copa do Brasil, eu não sei não. Eu acho que se eu fosse o Grêmio, eu entubava tudo aí pro meio de semana, do tipo, meu irmão, vamos na cara e na coragem, vamos embora. E quem sabe? Quem sabe o Grêmio não consegue dar um jeito de terminar o ano, pelo menos chegando numa grande semifinal, numa grande final, numa grande decisão, enfim. Sei lá. Mas eu achei meio, eu acho meio exagerado esse discurso aí de, porra, temos um milagre pra sair do rebaixamento. Gente, o Grêmio tá um ponto, tem muito mais time que os outros ali. Eu não vejo milagre algum, eu vejo como tendência absolutamente natural o Grêmio escapar do rebaixamento com alguma folga. Não vou dizer que o Grêmio vai ligar pro Libertadores, porque a distância de pontos, embora não seja gigantesca, ela já existe. E já temos meio turno, não dá pra confiar nesse time do Grêmio ainda, etc, etc. Mas eu acho que tem um pouco exagerado aí, vocês não acham, não? Não acham que vocês estão com medo demais desse rebaixamento pro time que vocês têm aí? Ao ponto de pensar em, não, dane-se a Copa do Brasil, quero só é não cair e tal. Vai lá, deixa um pouco exagerado, mas... Mostrando a minha identidade, eu posso trovar a verdade a essa gente, quando eu sou da mocidade independente, vamos mostrar. Mostrando a minha identidade, eu posso...